Apesar de minhas fraquezas, eu faço um compromisso de não fazer a minha vontade, não fazer os desistos da minha carne, mas sim, de adorar. Eu sei que se eu te obedecer, e a tua voz eu ouvir, seus mandamentos guardar serei. Bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar, eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com o teu Espírito, derrame em mim a tua unção, eu vou fazer tua vontade andar na tua direção. Enche-me com o teu Espírito, derrame em mim a tua unção, eu vou fazer tua vontade andar na tua direção. Eu sei que serei bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o seu favor vai me alcançar, eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com o teu Espírito, derrame em mim a tua unção, eu vou fazer tua vontade andar na tua direção. Enche-me com o teu Espírito, derrame em mim a tua unção, eu vou fazer tua vontade andar na tua direção. Eu vou fazer tua vontade andar na tua direção.